Na cidade de Aimorés, um rapaz de 24 anos, ele foi preso, suspeito de cometer um assalto a um ferro velho. De acordo com a polícia militar, ele estava com uma outra pessoa que conseguiu fugir. Vários materiais, entre eles joias e semi-joias, foram apreendidos. Quem vai contar esse caso pra gente é o Miguel Brás, que está de volta aqui. E aí, Miguel? Aimorés? Paz para Aimorés, Miguel! Paz para Aimorés, Nico. Olha só, essas duas pessoas suspeitas de cometerem esses crimes, de acordo com o boletim de ocorrência, pediram um serviço de aplicativo na cidade de Brejetuba, no estado do Espírito Santo, com destino ao distrito de Alto Capim, em Aimorés. Porém, ao chegar em outra localidade, os dois criminosos renderam o motorista, amarraram as mãos dele e o colocaram no banco de trás. Então, um dos homens assumiu a direção do veículo. Com isso, continuou o crime e parou em um ferro velho. Eles desceram, invadiram o local, anunciaram o roubo e amarraram as vítimas. Com isso, eles pegaram relógios, dinheiros, aparelhos celulares, joias e outros materiais. Mas, consta no boletim de ocorrência que uma dessas vítimas, que foram amarradas no ferro velho, foi obrigada pelos criminosos a entrar no veículo e levar, então, até a casa do proprietário do ferro velho, onde também os criminosos roubaram outros materiais. No entanto, a polícia militar foi acionada e um dos criminosos conseguiu fugir. A polícia ainda contou que, contra este homem de 24 anos que foi preso, havia um mandado de prisão pendente. No entanto, os militares recuperaram uma bolsa com joias, aparelhos celulares, mais de dois mil reais e outros materiais. Embora, outro, né, o outro suspeito está sendo procurado pela polícia militar. Caso que aconteceu em Aimorés, Nico. Na foto, né, Miguel, ao seu lado aí, aparece aí a quantidade de treinhada ali, né? É, joias. Anel, né, Bebiano? Esse é anel, não é? Que é anel. É, dinheiro, cédulas, né, de cem. É, o aparelho, eu sempre falo aqui. Ah, mas não pode andar com o celular, não. Se o aparelho, o celular estiver no meio de treinhada errada aí, aí é confiscado mesmo. Ali vai pesquisar esses aplicativos de mensagem, né, WhatsApp, por exemplo, para ver se tem algum contato, a polícia vai só expandindo, né, para daí gerar outras ações, né, para o combate. É, Miguel, paz para Aimorés, meu Deus do céu. É, Miguel Brás.